Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também